Eu acordo às 5h20, às vezes eu vou dormir às 2h, e às vezes eu durmo 4h, às vezes eu durmo 3h, às vezes eu durmo 2h, mas foda-se, eu vou pra frente. E ele veio e falou pra mim, cara, você vai arrebentar com a tua saúde? E cara, o cara só falou coisa negativa e defendeu que tem que dormir 8h por noite o tempo todo. E eu esperei ele falar, como não é muito comum da minha característica, né, geralmente eu mando o cara tomar no cu logo e vou embora. Mas é, é isso mesmo, eu esperei o cara falar. E depois o cara falou, eu falei, cara, então a gente tem um problema, olha só, olha pra mim, que sou mais velho que você, olha pro meu corpo, olha pro teu, você tá com essa barriga ridícula, você tá todo gordo. Cara, você falou que tem um emprego ruim, você ganha pouco, sua vida tá uma merda, e olha a mim. Então o cálculo matemático é assim, dormiu pouco, vence na vida, dormiu muito, se fode, porque é o que tá acontecendo, você dorme muito, se fodeu, e eu durmo pouco, a coisa tá funcionando. Eu tenho certeza que eu sei o que a maioria de vocês ouviram no decorrer do processo de estudo. A mesma coisa que eu ouvi desde o tempo que eu tava sentado aí, que faz bastante tempo, é, porra, você é maluco, vai entrar pra polícia militar, porra, tá de sacanagem, tá estudando no domingo, porra, você parece maluco. Tem gente que chega a falar o seguinte, ah, não precisa nem estudar tanto, porque concurso de PM não precisa estudar tanto, não precisa, é o cacete. O último concurso da polícia militar aqui foi um dos mais difíceis do Brasil, a nota de corte foi lá no teto. Não existe mais esse negócio de ter que estudar pouco, isso acabou. Essa coisa de que, ah, eu vou estudar um pouquinho, você vai se fuder, o negócio tá profissionalizado. E quando você resolver fazer alguma coisa na tua vida, e isso não era eu pra tá falando pra você, era teu pai, era pra tua mãe, era alguém da tua família, era pra ter levantado e ter falado essa porcaria pra você. Falaram, cara, aos 16, 17, 18, 19, 20 anos, tá na hora de você resolver a tua vida. Ah, Evandro, mas eu tenho 28, piorou, tem que resolver, mas você tem que ter mais capacidade de entender que você tem que chegar aos 40 bem do que quem tem 18, 17. Por que não é o normal? Como aqui é uma cidade muito grande? Eu não sei se isso é o normal de cidades pequenas, mas alguém aqui veio do entorno de uma cidade pequena? Levanta a mão aí. Cara, mas eu acho que até na capital deve estar pegando isso. Vê se não é assim, o puto faz seus 20, 21 anos, 22 anos, compra um Corsa, bota um Aro 17, uma porra de um som desgraçado na mala, toma uma cerveja, come uma menina feia e porra tá arrebentando. É ou não é? É isso mesmo, cara. E aí você faz o seguinte, você pega uma pessoa orientada e uma pessoa desorientada, que é isso que o Alphacom faz com vocês. E aí Amém.